O crime ocorreu na noite da última quinta-feira na rua José Odoni, bairro São João, em Pato Branco. Edson Pinto de Oliveira, vulgo Pelé, de 38 anos, foi assassinado a tiros. Já na sexta-feira, o suspeito pelo crime se apresentou na delegacia de polícia. O delegado responsável pelo caso disse que o suspeito, que não teve o nome oficialmente divulgado, alegou legítima defesa. Quando a gente já reuniu todos os elementos suficientes para a fim de representar pela preventiva do investigado, ele compareceu nessa unidade policial na data de hoje, na companhia de sua advogada, e circunstância na qual ele foi devidamente interrogado. A versão por ele apresentada teria sido no sentido de que a vítima vinha fazendo ameaça em relação à sua pessoa, e ele com esse receio, esse medo de vir a ser agredido, acabou por encontrar com a pessoa de Edson na noite de ontem, em circunstância na qual ele efetuou disparos de arma de fogo que vieram a causar o óbito da vítima. O acusado confirmou que a vítima teria sido alvejada por três disparos. O interrogatório do investigado efetuou três disparos, e os três disparos, conforme testemunhado, também atingiram a pessoa da vítima. Bom, para a polícia não é suficiente. A polícia continua, mesmo assim, tentando responder a outras perguntas aí, né, doutor? Sim, essa versão é a versão apresentada pelo investigado. Mas no curso das investigações, todas as pessoas que foram ouvidas, e que ainda serão, existem as testemunhas referidas e as identificadas. Durante os oitivos, algumas foram referidas. Todas elas serão ouvidas, e no prazo legal, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário, analisando pela viabilidade ou não de representar pela segregação cautelar, a prisão preventiva do investigado. O criminoso responde pelo assassinato em liberdade. A sociedade de bem que reside naquele bairro ali, que são muitos moradores de bem, que possam contribuir com alguma informação para a elucidação do caso de maneira completa, será muito bem-vindo.